Olá, sempre dá para deixar pior uma coisa que já está ruim, não é verdade? E foi pensando nisso que a Microsoft está pensando em colocar um novo protocolo, um novo chip de segurança TPM 2.0, só que ele é o mais aprimorado, para o Windows 12. E, se isso for verdade, os computadores que nós temos hoje não vão ser compatíveis com ele. E é isso que eu vou contar para você nesse vídeo aqui. Então, não, vai embora, que o vídeo já vai começar logo depois da vinheta. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tecno. Meu nome é Sérgio e você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tecno. Não se esqueça de dar um like no vídeo, para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal, com muito carinho para todos vocês. E, se você já for um inscrito aqui do Sérgio Tecno e você quiser e você puder me ajudar mais ainda, para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere tornar-se um membro. E eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tecno. Tá bom, pessoal? Gente, eu estava dando uma olhada aqui nas interwebs da vida hoje, né? Eu nem ia gravar vídeo hoje, mas tem coisas que a gente, né? A gente não, não dá. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Todo um sábado aqui, às 8 horas da noite, eu poderia estar tranquilamente jogando videogame, mas eu fiquei muito pistolado quando eu vi uma mensagem aqui, uma matéria, para ser mais exato, aqui no site que é do Newing, né? Eu estava tomando meu café da tarde aqui, estava dando uma olhada aqui no celular, né? Porque eu fico o dia inteiro vendo coisas sobre informática, né? Para eu poder fazer vídeos para vocês, né? E aí eu vi que no site aqui do Newing, que um cara lá da Microsoft, ele é um executivo lá, ele está dizendo que a próxima versão ali do sistema operacional Windows, no caso, o Windows 12, que eles não falam o nome, mas todo mundo sabe que vai ser o 12, né? Ele vai ter novos recursos de segurança relacionados ao chip TPM 2.0. Legal, muito bom, até porque o chip TPM 2.0, que teve tanto alvoroço para que os computadores tivessem esse chip, ele não serviu para absolutamente nada até o presente momento. Ele serviu só para dar dor de cabeça para quem queria instalar o sistema operacional e um computador que não tinha esse recurso e ficou praticamente fora da base, né? Fora dessa área de atuação ali do Windows 11. E as seguranças que ele quer colocar agora são algumas falhas que tem hoje que eles pretendem consertar. Uma das coisas interessantes do chip TPM 2.0, que eles fizeram tanto escarcel para que nós tivéssemos ele no computador, é que ele, em processadores, especialmente esses mais novos, ele dá um bug ali com o Windows 11, que ele simplesmente não aparece no PC. Ele simplesmente, você abre ali o Windows e às vezes ele fala assim, ó, chip TPM 2.0 não encontrado. E é um bug que apareceu muito depois que veio o update Moment 2 para o Windows. A partir desse update, muitos computadores, mesmo com todos os requisitos mínimos, tem tudo bonitinho, você comprou o computador mais top de linha que tem, às vezes esse bug aparece no Windows, ou seja, o chip TPM 2.0, que era para ele te dar toda a proteção do mundo, ele fica meio que desligado ali e não está servindo para nada. Ele serve só para atrapalhar você quando você quer instalar o Windows, né? Então, é uma das coisas que eles pretendem arrumar no Windows 12. Legal, show de bola, tem que arrumar. Já que exigiram tanto esse chip aqui nos nossos computadores, então que eles coloquem ele funcionando, né? Uma coisa interessante que eu até vi aqui nessa matéria aqui, é que essa história do TPM 2.0, tá? Não é nova não, tá? Segundo esses caras aqui, né? Segundo esse cara aqui, que o nome dele é David Weston, que é o vice-presidente da parte que é de segurança lá da Microsoft, né? Ele disse que a ideia era colocar o chip TPM 2.0, que já tinha suporte, né? Lá no... como requisito mínimo lá no Windows 10. Então, ele passou batido ali no 10. Apesar do 10 funcionar com o chip TPM 2.0, tanto que se você tem agora... Se você está usando agora o Windows 11 e você instalar o 10, ele automaticamente vai estar com o TPM 2.0 ativado nele também. A diferença é que no 10 ele funciona e não fica desligando, igual acontece no 11, né? Mas ele funciona. Só que a ideia lá era que ele fosse requisito mínimo, assim como foi no 11. Só que não deu certo e eles não colocaram. Olha só, por que não fizeram a mesma coisa com o 11, não é verdade? Mas agora, o que eu vi que eles falaram aqui? Que foi essa aqui, a gota d'água, que isso aqui me deixou realmente preocupado, tá? Que eles estão pensando em usar uma nova tecnologia que ele chama Microsoft Pluton. O que isso faz? É um novo coprocessador de segurança, que ele já existe até o presente momento em processadores que são da AMD, né? Então, esses Ryzen que são da geração 7000, né? Ele já tem esse chip de segurança implantado neles, apesar de nenhum sistema estar usando isso, ou seja, o chip está lá parado para ninguém usar. E eles estão pensando, eu espero que isso não aconteça, porque olha, se eles fizerem isso, vai ser uma das maiores sacanagens que eu já vi, tá? Eles estão pensando em deixar esse Pluton aqui, né? É mandatório, ou seja, ele vai ser requisito mínimo para você instalar o Windows 12 no seu computador. E isso me deixou muito preocupado, até porque tem muita gente que está comprando processadores que são Ryzen da linha 5000, que são excelentes processadores, tanto que eu fiz agora um upgrade agora em dezembro, troquei aqui o meu kit, eu peguei um Ryzen 9 que é da linha 5000, um excelente processador que eu pretendo não trocá-lo nos próximos 5, 6 anos, porque realmente é um monstro de processador. Imagina se eles colocam esse requisito mínimo, esse tal de Pluton, no Windows 12, e aí todo mundo que tem processadores Intel que vai até a 13ª geração, e tem os Ryzen que vão até a geração 5000, ficando de fora desse sistema operacional, porque não tem o chipzinho que eles querem que tenha lá de segurança, que tomara que funcione pelo menos no Windows 12, porque no 11 o TPM 2.0 passa a maior parte do tempo dormindo do que trabalhando, então essa que é a questão. Então imagina se eles fazem isso, eu acredito, eu tenho quase certeza, é que eu fiz o vídeo aqui, porque eu gosto de deixar vocês aqui sempre bem informados, e eu sei que vocês gostam de estar sempre por dentro aqui das coisas, mas eu acredito muito que eles não vão ter essa cara de pau de fazer uma coisa dessa, porque realmente não teria cabimento você cortar simplesmente 95% ou mais dos computadores do planeta fora desse requisito, porque aí ficaria complicado. O 11 já está tendo uma adesão muito menor do que teve o 10, apesar dele estar crescendo bastante agora, até porque as pessoas estão trocando de computador, mas ele teve uma adesão bem pequena, pequena em comparação com o 10, justamente por causa do TPM 2.0, tem muitos computadores que não tem esse suporte ainda, então se você tem lá um i7, que é da sexta ou sétima geração, e você tem ali ou você tem o Ryzen, que é de primeira geração, processadores excelentes, como o Ryzen 7700X, por exemplo, ele ficou de fora aqui do Windows 11, e as pessoas que querem instalar, que querem instalar o Windows 11 nesses computadores, por vias normais, sem ter que fazer gambiarra nenhuma, eles não conseguem, porque simplesmente não é permitido que o usuário faça isso, então é meio preocupante ver eles pensando nisso, porque passou pela cabeça desse cara aqui, o David Weston, marco o nome dele, David Weston, passou pela cabeça deles, colocar esse tal de Microsoft Pluton, como sendo o requisito mínimo, para você instalar o Windows 12, ele é um requisito mandatório, ou seja, não tem ele, não instala, logicamente vai ter lá o Rufus, vai ter o Softs, que a gente vai poder usar, para a gente burlar esse sistema, mas não é o ideal, não é interessante, não é uma aproximação muito inteligente, por parte da empresa, fazer isso, então eu tenho quase certeza, é que eu estou fazendo um vídeo aqui, para vocês ficarem sabendo, mas eu tenho quase certeza, que não é o caso, não vai ser o que vai acontecer, mas que eu já tenho certeza, e já deu para perceber o seguinte, o Windows 12, vai sim exigir, ele também vai exigir, que o computador tenha, o chip TPM 2.0, instalado no PC, então, aquela esperança, que a gente tem, de que quando for lançado, o Windows 12, os computadores mais antigos, vão ter suporte para ele, coisa que não teve no 11, esquece, que tudo indica, 99% de certeza, que ele vai ter, no mínimo, os mesmos requisitos, que o Windows 11 tem, então, vai ser um ótimo, sistema operacional, tenho certeza, a gente já está tendo, algumas imagens dele, algumas coisas assim, está bonito, vai ter inteligência artificial, super bem aprimorada, bem mais interessante, do que a do Windows 11, mas, podemos ter, esse pequeno, probleminha aí, se eles resolverem, colocar mais um chip, de segurança, nessa história, então, vamos ficar no aguardo, para ver, provavelmente, o Windows 12, vai ser anunciado, agora em junho de 2024, e provavelmente, vai ser lançado, lá para o dia 28, de outubro, de 2024, porque é o aniversário, do Bill Gates, todos os Windows, são sempre lançados, no dia 28, porque é o aniversário, do Bill Gates, então, vamos esperar, que isso, não seja verdade, que esse, Microsoft Pluton, seja só, mais um sistema, de segurança, que eles têm, mas que não vai ser, mandatório, para você instalar, no seu sistema operacional, tá bom gente, mas, eu quero ver, qual que é a sua opinião, apesar de eu ter, com certeza, que você partilha, a mesma opinião, que eu, o que é que, você achou, dessa história, maluca, que esse David Weston, aqui, o vice-presidente, da parte, que é de segurança, lá da, Microsoft, quis dizer, tá bom gente, então, escreva aqui, abaixo, aqui nos comentários, porque eu gosto bastante, de ler, os comentários de todos vocês, aqui no canal, tá bom gente, eu espero, que esse vídeo, tenha sido útil, para você, de alguma maneira, se você for novo, aqui no canal, não esqueça, de dar o like no vídeo, para dar aquela força, para o trabalho, que eu faço aqui no canal, com muito carinho, para todos vocês, e, se você já for inscrito, aqui do Sérgio Tec, se você quiser, e você puder, me ajudar mais ainda, para que eu continue, a fazer o meu trabalho, aqui no canal, considera tornar-se um membro, aqui do Sérgio Tec, eu vou fazer questão, de colocar o seu nome, e a sua foto, aqui na tela, junto com esse montão, de gente bonita aqui, que são os membros, aqui do canal, para mostrar para todo mundo, o carinho, para esse nome, que vocês veem dando, todos os dias, às 11 horas da manhã, eu espero do fundo do coração, vê-los aqui, no próximo vídeo, que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã, tá bom gente, um abração, para todos vocês, espero que vocês, fiquem muito bem, que vocês fiquem com Deus, e vejo vocês, no próximo vídeo, tchau, tchau gente, tchau,